Sai de baixo, sai de baixo, o soldado cumpriu seu dever Sai de baixo, sai de baixo, paraquedas do céu vão descer Sai de baixo, sai de baixo, o soldado cumpriu seu dever Sai de baixo, sai de baixo, paraquedas do céu vão descer Paraquedista quando cai, não respeita a direção Cai de cabeça pra cima ou de cabeça pro chão Vamos todos levantar pra desimpedir a pista Andem como eu pra não errar Sai de baixo, que aí vem o paraquedista Sai de baixo, sai de baixo, o soldado cumpriu seu dever Sai de baixo, sai de baixo, sai de baixo, paraquedas do céu vão descer Você não bate no cachorro do coronel não, hein? E por que que ele não vai comer o sanduíche do coronel? E você tem alguma coisa com isso? Você não bate no cachorro do coronel não, está ouvindo? Olha aí, vai apanhar o cachorro e vai apanhar você também O coronel gosta muito desse cachorro Uma vez quando esse cachorro sumiu, o coronel prometeu uma grande recompensa a quem eu trouxesse de volta Ué, esse bicho é tão importante assim? É, mais do que você pensa Na Itália, durante a guerra Uma noite o inimigo quase nos surpreendia Se ele não tivesse latido E aí daquele que o tratar mal Compreenderam? Sim, senhor E agora eu preciso de um homem para tomar conta do cachorro Que gosta de bicho e que seja inteligente Eu, sargento Eu falei inteligente Bem, mas é que eu me entendo muito bem com os bichos Está bem Vai tomar conta do cachorro E agora desapareça Desapareça completamente Atenção Outra briga aqui dentro do alojamento Todo mundo vai ficar de revista Uau Outra briga Outra briga Outra briga Outra briga Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Alguém com medo? Não! Todos felizes? Todos! Vamos, saltário? É, vamos. Vamos. Vou dar licença para uma pergunta. Se por acaso o paraquedas não abrir. Então puxa o reserva. É, o reserva. Não, mas espera aí. E se por acaso o reserva também não abrir? Nesse caso você vai reclamar na fábrica. É, reclamar na casa. Preparar? Preparar? Levantar? Enganchar? Verificar equipamento? Contar? Dois, pronto! Dois, pronto! Três, pronto! Dois, pronto! Três, pronto! Dois, pronto! Três, 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 Sargento, eu vou saltar. Não, por que não? Eu não quero que você se esborrache lá embaixo. Não acredito. O senhor quer que eu passe por covarde. Eu quero saltar. A porta! Já! A porta! A porta! A porta! Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos batizar esses paraquedistas novinhos em folha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, Iris, meu amor, que saudade. Como vai você? Tá boazinha? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Há três tipos de detonadores. O de tração, o de pressão e o de descompressão. Carequinho, você ouviu o que eu disse? Sim, senhor. Compreendeu? Compreendi, mas não entendi. Vem cá. Eu vou mostrar a você o que é uma armadilha. Sim, senhor. Me dê esse bolha. Me dê esse bolha. Bolha? Bolha, sim. Meus senhores, a fazenda está ocupada pelo inimigo. Façamos de conta que devido a situação, a tropa de infantaria não possa alcançar. Por isso, empregaremos os paraquedistas a fim de cercar e de fazer com que o inimigo se renda. Acertemos os nossos relógios. São precisamente quatorze horas. Bom dia. Bom dia. Como é? Vão assistir as manobras? Não sei. Se dizia deixar, diz que vamos. Quer dizer, então, que depois das manobras podemos nos encontrar? Não sei. Nós vamos embora, sargento. Para que tanta pressa, dona Amália? É porque aqui tem muito homem. Vamos, meninas. Andem depressa. Vamos. Cuidado. Até logo, sargento. Até logo. Sargento. Sargento. Escute, sargento. Eu tenho tanto medo do tiroteio. Dona Amália, eu velo pessoalmente pela sua segurança. E pela segurança das garotas. Muito obrigada, sargento. Quer dizer que eu e as meninas não corremos perigo. Não. A senhora pode ter certeza de que não correrá perigo alguma. Oh. E além do mais, é um combate simulado. E os nossos inimigos não são uns assim. É? É? Vamos, vamos. Vamos embora, vai. Vamos embora, vai. Vamos embora, vai você aí. Vai, ó. Vamos, você. Não estou com medo não, sargento. Mas nem pulga. Ah! Ai, pôr! Agua! A CIDADE NO BRASIL Aviso, capitão. Salto e...